Meu nome é Alessandro Libera Santos, eu sou o professor da disciplina de eletrônica de potência e agora a gente vai fazer um tour para conhecer a infraestrutura da Mauá. Essa é uma pequena amostra da qualidade da infraestrutura Mauá. Nós trabalhamos apenas com equipamentos de primeira linha, dos melhores fabricantes, tanto em multímetros, quanto nas fontes, osciloscópios, geradores de função, até o computador é dos mais rápidos. Temos os melhores softwares de simulação. A eletrônica de potência é uma das áreas mais promissoras e estratégicas das engenharias elétrica e eletrônica atualmente. O engenheiro que queira trabalhar com eletrônica de potência, se ele gostar de informática, ele pode trabalhar na programação de smart grids. Se ele gostar de controle, pode trabalhar no controle dos conversores. Se ele gostar de machine learning, pode trabalhar em algum algoritmo de predição, de manutenção. Se ele gostar de conversão de energia ou de eletrônica em si, ele está no campo certo. A eletrônica de potência, ela está entranhada no nosso dia a dia, seja nas pequenas coisas como num simples carregador de celular, numa fonte de notebook, numa conversão agora de um painel fotovoltaico, numa torre eólica ou num carro elétrico, num gerador de fusão. A eletrônica de potência é a menina dos olhos. A estrutura do laboratório de eletrônica de potência ainda conta com a infraestrutura compartilhada dos laboratórios aqui do bloco B, principalmente relacionados ao departamento de mecânica de produção, toda a tecnologia associada à indústria 4.0 da escola. Nesse caso aqui, vocês podem observar o exemplo de pesquisa de um veículo híbrido, no qual a gente estuda os módulos eletrônicos, toda a eletrificação desse veículo, inclusive estudando os carregadores em si, o impacto deles no grid e tudo mais. Esse é um dos equipamentos que a gente estuda em eletrônica de potência, um carregador veicular. Provavelmente aparecerá um desses aqui em cada esquina, num futuro não muito distante. Olá, eu sou a Alessandra, professora do curso de Engenharia Eletrônica da Mauá. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no laboratório de eletrônica, onde projetos inovadores associados às mais novas tecnologias acontecem, eu vou mostrar para vocês o projeto da luva inteligente, que vai controlar remotamente um carrinho. Nesse laboratório, nós trabalhamos com diversos projetos na área de eletrônica embarcada, internet das coisas, princípios de comunicação. E um exemplo de todas as tecnologias somadas, nós podemos ver no projeto da luva inteligente. Este projeto engloba vários princípios aqui de eletrônica, tanto da parte de eletrônica embarcada, telecomunicações, acionamentos e leitura de sensores. Este projeto da luva tem por objetivo fazer a movimentação remota do carrinho, mas também poderia ser uma aplicação com fim, por exemplo, de acessibilidade. Uma pessoa que sofreu um acidente, que tem uma lesão no braço, na mão, precisa fazer uma movimentação, pegar um objeto, mover um objeto de lugar, ela pode utilizar também esse mesmo princípio. Então, aqui nós temos sensores instalados em cada dedo, que vai representar a movimentação do carrinho frente, trás, esquerda, direita. Temos um anel de LED, que representa para mim, visualmente, qual é o sentido que está movendo. Um microcontrolador Arduino, onde é feita a programação da minha aplicação, né? E tem também um modo de comunicação sem fio, que envia o sinal para o carrinho. O carrinho recebe o sinal e eu consigo movimentar o carrinho da forma que eu quero. Então, é uma aplicação de eletrônica embarcada, envolvendo aí vários princípios aí da área de eletrônica que nós vemos aqui na Mauá. Olá, meu nome é Eduardo Pousada e eu sou professor do curso de Engenharia Eletrônica do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. O que nós vamos ver agora, muito rapidamente, é alguma coisa que todo engenheiro eletrônico tem que saber quando atua em qualquer projeto relacionado com telecomunicações. É a relação entre o chamado domínio do tempo e o domínio de frequência. Nós temos, então, uma simulação feita por computador, depois uma verificação feita com esse equipamento, que se chama osciloscópio. Ele mostra numa tela a voltagem em função do tempo e depois uma confirmação feita com outro equipamento que se chama analisador de espectro, que também fornece um outro gráfico, dessa vez é a tensão em função de frequência. A tela desse equipamento está replicada neste monitor. O que nós vemos aqui neste gráfico é um gráfico tridimensional em que um eixo é voltagem, o outro eixo é tempo e o outro eixo, o terceiro e último, é frequência. Quando nós vemos esse gráfico da voltagem em função do tempo, é o que nós temos ali naquele equipamento. O que nós estamos vendo nesse equipamento é agora o gráfico da voltagem em função de frequência e o que vemos aqui ajustado são os sinais de todas as rádios de FM que estão transmitindo nesse exato momento da gravação. Oi, eu sou o professor Hugo, aqui do Instituto Mauá e estou aqui nos laboratórios de sinais e sistemas e sistemas de controle e vou mostrar um pouco de como que a eletrônica e a programação podem ser usadas para controlar sistemas e monitorar esses sistemas. Diversos equipamentos robóticos precisam de eletrônica e programação para que eles desempenhem a tarefa que a gente deseja. E é interessante que a gente tenha conjuntos onde a gente possa validar esses sistemas. Com a matemática, a física aplicada e inserida nesses sistemas, é possível a gente controlar eles da forma desejada. Equilibrar uma haste, por exemplo, com a mão pode ser uma tarefa um pouco complicada, mas isso aplicado no sistema da forma correta pode ser feito automaticamente. Aqui a gente tem um sistema com uma haste sendo equilibrada e quem está mandando esses comandos é o software. A gente também pode fazer esse acionamento remotamente. Desliguei aqui o equilíbrio, ele vai entrar agora, a partir do momento que eu ligar, numa fase de levantar essa haste e assim que tiver no que a gente chama de ângulo zero, ele vai acionar o controle de equilíbrio. Nesse tipo de controle eletrônico híbrido, onde a gente faz o equilíbrio desse pêndulo invertido, a gente utiliza os mesmos conceitos que a gente utilizaria em robôs industriais, em sistemas de tração de veículos, em foguetes que são lançados para o espaço, por exemplo. A gente ainda tem aqui ele conectado numa mesma rede e a gente pode fazer esse acionamento à distância com dispositivos móveis como esse aqui. Olá pessoal, eu sou o Edival, eu sou professor e coordenador da engenharia elétrica. Eu vou mostrar para vocês a usina solar fotovoltaica que nós temos aqui no campus do IMT. Essa usina solar fotovoltaica tem uma potência de 3.200 watts, ou seja, 3,2 quilowatts. Tem 10 placas em torno de 320 watts por placas. Todas essas placas estão ligadas em série e tem uma corrente elétrica de 9 ampere e uma tensão de 36 volts por placa. Somando tudo, dá uma tensão mais ou menos de 360 volts, 9 amperes, resultando em 3.200 watts. Essa usina solar fotovoltaica é muito importante para o campus da Mauá, porque os alunos têm oportunidade de fazer medições, aprender como projetar usina, como fazer manutenção na usina e também trabalhar com a parte de qualidade de energia. Pode fazer medições para medir harmônicos, medir fator de potência. Então, a Mauá sempre teve alinhada a teoria com a prática. Então, essa usina aqui veio para desenvolver os alunos na prática. Quando gera energia, vem para esse quadrinho elétrico aqui. Esse quadrinho elétrico tem a proteção contra a descarga atmosférica ou curto-circuito. Esse quadrinho aqui é corrente contínua. No meio, nós temos um equipamento que faz a conversão de corrente contínua para a corrente alternada. Então, entra a corrente contínua, converte a corrente contínua para a corrente alternada. Esse aqui é o quadro de proteção de corrente alternada. Saindo daqui, essa energia entra na rede elétrica do campus da Mauá e toda a energia gerada nessa usina é consumida no próprio campus da Mauá. Saindo daqui, essa energia entra na rede elétrica do campus da Mauá.